Olá meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um Consciência Cristã Podcast. Vamos falar sobre empreendedorismo cristão. Você que é empresário, será que você já pensou se o seu negócio de fato serve ao rei dos reis? De que maneira o seu negócio pode servir ao Senhor? Você pode viver realmente como empresário para a glória de Deus. Então, para estar falando sobre esse assunto, estou aqui com o pastor Paulo Oliveira. Sejam bem-vindos, pastor Paulo. Obrigado, Lázaro. Tremendo prazer estar aqui. Cada vez que eu venho aqui em Campina Grande, saio cheio de energia de ver o sucesso e o alcance desse evento aqui, que é o empreendimento, né? É o empreendedorismo aqui. Pastor, para que a gente possa falar sobre empreendimento, empreendedor cristão, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua experiência como empreendedor. Para que as pessoas pensem assim, ah, quem é esse cara que está falando de empreendedorismo? De onde vem esse conhecimento que o senhor nos traz aqui? Perfeito. É uma trajetória mesmo, viu? Porque você pode nascer com alguma propensão empreendedora, mas você se descobre ao longo do tempo. No meu caso, eu, como a maioria das pessoas que querem crescer profissionalmente, escolhi uma faculdade. Então, eu fui fazer engenharia lá em São Paulo. E aí, na era do estágio, pensando o que eu vou fazer, onde eu vou trabalhar, é a fase assalariada. Que você sonha ter uma carteira de trabalho, uma CTPS aí, que garanta uma estabilidade. Basicamente, uma carteira de trabalho é trocar o seu tempo por salário. Mais valia. Eu dou o meu tempo e recebo um salário no fim do mês. Fui trabalhar depois disso, quando acabou o estágio, num banco. E fiz a minha vida profissional no mercado financeiro. Tesouraria, diretor de finanças de bancos de investimento. Depois da Bolsa de Valores, fui vice-presidente da Bolsa. E aí foi que eu comecei a entender que existe o empreendedorismo. Que, em alguns momentos, para os mais modernos, são as startups, as novas empresas. Mas o empreendedorismo é bem maior que só a startup. Com isso, eu me tornei um sócio de uma aceleradora de startups. De fazer, apoiar os empreendedores. E entendi o que é o empreendedorismo, que eu vou falar aqui em seguida. Para terminar a minha biografia aqui. Bom, sou um pastor, né? Na igreja lá em São Paulo. Há 30 anos, pastor. E fui entender como é que é ser pastor e ser empresário. Como misturar essas duas coisas. E entendi aquilo que hoje é o conceito de negócio como missão. Que os americanos chamam de BAM, né? Business as Mission. Ou seja, o seu negócio é a maneira de você fazer missões. Direta e indiretamente. Então, eu entendi claramente isso. E fundamos, há dois anos, junto com uma série de grandes empresários no Brasil, o TELA. Que é o Instituto Tecnologia, Empreendedorismo, Liderança e Ação Missionária. Então, como que um empreendedor pode entender o uso da tecnologia para montar o negócio? Como esse negócio pode crescer a ponto de prosperar o reino, tornando um líder diante da sociedade? E esse resultado, engrandecer o reino de Deus com a ação missionária? Falando então de empreendedorismo, a gente vê muito essa palavra sendo repetida. Mas o que significa empreendedorismo? Excelente. Essa grande pergunta que eu me fiz algumas vezes, vi várias definições, criei a minha. O empreendedor, ele para mim, tem duas características fundamentais. E, precisa dizer, nem todo mundo é empreendedor e não é nenhum pecado nisso. Mas todos somos líderes, porque a Bíblia fala que nós somos cabeça e não cauda. Então, o que o empreendedor tem? Ele tem um olhar. O empreendedor é uma pessoa que, quando ele enxerga uma situação, ele vê o que os outros normalmente não veem. Ele vê uma oportunidade atrás de uma crise. Ele vê algo novo que ainda não existe. Ele enxerga um futuro. É uma visão empreendedora. Então, essa característica, ela pode ser trabalhada, ela pode ser ampliada, ela pode ser treinada. Mas é uma tendência da pessoa. O empreendedor, ele não tem muito problema com insegurança. Ele acredita que vai dar certo. Empreendedor, olhar diferente. Eu uso sempre uma passagem da história de um empreendedor, que foi um judeu na Segunda Guerra Mundial, fugiu da Europa, foi para os Estados Unidos, por conta da perseguição aos judeus. E ele era um estatístico matemático. E ele foi trabalhar no esforço de guerra americano, que teve lá a bomba atômica de um lado, o projeto Manhattan, e teve um outro projeto em Boston, no MIT, nas grandes faculdades que tem lá em Boston, e criou um grupo de pesquisa e desenvolvimento para a Força Aérea Americana. E a Força Aérea tinha um problema. Ela tinha um avião que tinha que ter autonomia de voo para chegar até Berlim e bombardear. E ela também tinha que ter a resistência para aguentar a artilharia antiaérea alemã. Então, se a fuselagem fosse muito larga, ele perdia autonomia. Se ela fosse muito leve, caía no meio do caminho. Então, a pergunta para aquele grupo de pesquisa foi, onde nós reforçamos a fuselagem para alcançar o objetivo? E eles tinham, então, uma série de fotos dos aviões que tinham levado as balas de metralhadora e estavam lá, mostrando onde eram os lugares que tinham mais concentração de balas e propuseram, então, uma série de coisas. E o Abraham Wald, que é esse judeu, ele olhou aqui e falou, vocês estão absolutamente errados. Vocês têm que reforçar a carninga, reforçar a fuselagem, onde não tem bala nenhuma. E aí ficou todo mundo assim, como assim, né? E aí ele disse, vocês estão olhando os aviões que voltaram. Então, para quem iria saber qual que é o avião que chega lá, não estão aqui os aviões para contar a história. E se eles estão cheios de bala... É verdade. Então, essa é a definição de um olhar diferente. Você vê a mesma coisa, todo mundo pensa a mesma coisa, mas ele fala, não, aqui tem um negócio diferente. E eu tenho um versículo bíblico que me acompanha, que é Isaías 43, 18 e 19. E no final ele diz, eu estou fazendo uma coisa nova na terra. Vocês conseguem perceber? Essa é uma pergunta empreendedora de Deus. Há algo novo vindo à luz. É um rio no deserto. É um caminho no ermo. Você consegue perceber? O empreendedor tem esse olhar. E a segunda característica é resiliência. Porque você enxerga a oportunidade. Agora, qual que é o momento? Então, a sua capacidade de resistir com a sua ideia, enquanto ela não vingou, e todo mundo está dizendo que é impossível uma arca flutuar sem o mar do lado, você tem que ficar esperando o dia do dilúvio. E aí, então, essa espera mata muita gente. O empreendedor consegue suportar, e há uma pequena, mas muito importante diferença, entre teimosia e resiliência. Então, sou empresário, tenho um empreendimento, vi uma oportunidade, usei minha resiliência, estou com o meu negócio, sou um cristão. Como saber se o meu negócio está alinhado, de fato, com aquilo que se propõe o reino de Deus? Essa é uma pergunta maravilhosa também, porque a maioria dos cristãos tem uma cabeça de bênção, como sendo, eu não vou fazer nada, e vai cair do céu um pacote. Essa é a minha bênção. Eu tenho como sonho de consumo um emprego onde eu ganho muito e não trabalho nada, porque aí eu vou ter o tempo livre para adorar a Deus. E esse conceito de trabalho é absolutamente equivocado e não bíblico, porque se você trabalha numa empresa que paga muito e te pede pouco, das duas uma, ou eles vão descobrir, vão te despedir, ou eles vão quebrar, porque esse negócio não fica de pé. A bênção de Deus é como a bênção da terra prometida. Ela mana leite e mel, mas tem um gigante lá guardando a terra. E quando os dez espias chegam e olham as dificuldades, eles falam, não vai dar certo, eu não acredito. Tem dois empreendedores falando, Deus prometeu, é minha, eu vou tomar posse. Então, o que é o empreendedorismo cristão? É o empreendedorismo com o propósito de Deus. E a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais espertos, mais sábios do que os filhos da luz. Eles conseguem entender os tempos e as horas, eles conseguem antever as coisas, eles trabalham com mais afinco, porque o cristão fica lá esperando a bênção chegar. Então, o que o empreendedor cristão tem que entender? Que a razão para você fazer o negócio não é o dinheiro que você precisa tirar dele. A razão para começar uma empresa, seja uma empresa na sua casa, seja um pequeno comércio, prestador de serviço, seja uma grande empresa multinacional, uma startup de inovação de tecnologia, a razão não é ganhar dinheiro. Porque o sustento, a sobrevivência, Deus já garantiu. E essa é uma das promessas mais incríveis da Bíblia. Porque ele fala, olha para o pardal, olha para o passarinho, ele absolutamente não merece. Ele não plantou, e ele não colheu. Então, ele não fez nada para merecer um prato de comida. mas ele sobrevive. Deus não vai fazer melhor com você, sendo pai? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o que fui jovem, agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão. Quando você é um cristão, a sobrevivência está garantida. Injustamente até, vamos dizer assim. Mas, o propósito, isso é que traz a prosperidade. E o propósito é entender o que Deus quer da minha vida. E por isso, no Tela, nós falamos muito de empreendedorismo cristão e de uma vocação bivocacional. Ou seja, é o meu negócio a serviço do reino. Deus quer com o meu negócio abençoar alguém. Eu sou um canal de bênção. Eu recebo para entregar. Eu não sou uma lagoa de bênção que está represando para ter. O problema do rico e sensato não era a riqueza, era a pergunta que ele fez. Ele se perguntou, ganhei muito, o que farei? Já sei. Vou construir silos maiores. E vou dizer para a minha alma, come, bebe, folga. Então, ele inverteu o texto. Porque para a sua alma, você vai dizer, dependa de Deus, que Ele vai prover. E o que você vai fazer com que você recebeu a mais? Vai dar mais. Entrou por um lado do canal, saiu pelo outro. Então, nós cremos que o Brasil está diante de uma oportunidade única. rara de empreender e crescer. Eu queria dizer para todo mundo que está me ouvindo aqui, muito claro, que se você é um jovem, não busque um salário. Busque um negócio que é seu. Porque cada vez mais vai ser difícil trabalhar para uma empresa que não é cristã. Cada vez mais vai ser difícil segurar a onda de uma sociedade humanista humanista que não tem uma cosmovisão cristã do negócio e que vai te colocar dentro de uma forma, de um molde que não é o seu. E se você é dono do seu negócio, Deus pode abençoar você 100%. Se você tem três chefes para poder ser abençoado, todos eles têm que ganhar para chegar outra vez. Então, pense em abrir um negócio. Não há melhor oportunidade no Brasil para montar um negócio do que essa agora. E o Tela te ajuda a fazer isso. Então, falando, indo em direção a um... A gente fez aqui um call to action, para você vai... Nós vamos chamar as pessoas à ação. Vocês estão aqui com o seminário Empreendedores do Reino. E esse seminário, ele então vai ajudar pessoas a pensar como direcionar o seu negócio a uma visão cristã, uma visão que abençoe o Reino. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sobre como esse seminário, ele vai ajudar as pessoas a pensarem e direcionarem seus negócios para ajudar o Reino. Tem três coisas que são importantes que nós vamos falar nesse seminário. A primeira que já falamos um pouco aqui é o conceito. Ou seja, qual que é a visão, cosmovisão, qual é o propósito com o qual eu estou fazendo as coisas. Abandonar essa visão de sobrevivência, em que o cristão ele ora assim, Deus, eu não estou pedindo muito, eu só quero uma casa própria, uma vida tranquila, eu não quero ser rico, milionário, eu não quero ter muita coisa, eu quero só estar tranquilinho aqui, eu não estou pedindo que o senhor me dê muita coisa não, não quero atrapalhar muito o senhor não. Como se Deus estivesse fazendo uma conta de quanto dinheiro ele tem e quanto que ele vai dar para você. Você fala, é pouquinho, tá bom, então só um pouquinho aí. Essa visão é absolutamente não bíblica, porque Deus é inesgotável na sua riqueza. Ele está procurando quem está entendendo o propósito de vida. Então a primeira parte é fazer você entender o que Deus quer de mim como propósito. E se ele quer um propósito grande, será grande. Se ele quer um propósito grande e missionário, será missionário. quando eu casei com a Lenin, minha mulher, eu era estudante de engenharia, ela era estudante de medicina, não tínhamos dinheiro para nada. E eu já era líder de igreja. Eu falei para ela, Lenin, meu negócio é reino de Deus. Se Deus quiser que a gente seja rico num palácio, nós vamos ser rico num palácio. Se Deus quiser que a gente seja pobre numa favela, nós vamos ser pobre numa favela e vamos ser felizes ali. Se Deus quiser que eu seja pobre na favela e eu quiser ser rico num palácio, eu vou ser infeliz. Se Deus quiser que eu seja rico num palácio e eu for pobre na favela, eu vou ser, além de infeliz, burro. Agora, você vai casar sabendo disso. Propósito. Então, eu tenho muito claro para mim qual a minha vocação. E a palavra vocação é chamado, voz. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós fazemos no curso é explicar como empreender. Então, o TELO é formado por muitos empresários grandes e pequenos. Então, eu estou eu aqui como presidente do TELO, que tem a minha ação no mercado financeiro, sou presidente agora de uma bolsa, invisto em várias startups de tecnologia, tenho uma vida empresarial, já estabeleço, sou sócio de uma aceleradora. Tenho o Antônio Cabreira, que vai estar conosco aqui, que vai também dar o curso. Ele é o presidente de um grande grupo de agronegócio no Brasil, foi o mais jovem ministro da agricultura do Brasil, tem uma vasta experiência em agronegócio de todos os ambientes e em todos os lugares. Conhece o mundo inteiro, vai estar falando também. Tem o Antônio Torres, que é o grande amigo, está conosco lá também, dá aula no nosso curso, nós temos uma escola de empreendedorismo cristão, ele é o dono fundador da Forteleve, que é a maior empresa de caixas d'águas da América Latina hoje, fatura mais de um bilhão ao ano, é a quarta maior de tubos e conexões, de um sonho que ele teve de fazer caixa d'água de plástico, quando todas as caixas d'água eram de amianto. Tem o Stereotoda, que é um dos sócios fundadores do mercado livre, não precisa dizer como a coisa deu certo nessa pandemia, cristão. Então, como esses cristãos ensinam a começar a crescer, a ser resiliente, a estar no lugar certo. E a última coisa que o Tela traz, que é muito importante, é network, é relacionamento. Então, nós temos um negócio chamado TelaTalks, que vai ter um TelaTalks aqui no nosso seminário. O TelaTalks é as pessoas que têm o seu negócio falando 20 minutos do que elas estão fazendo, de como aconteceu, de que momento que ela está. Ali tem uma mentoria e ali tem uma exposição. Então, tem um monte de gente que tem ideias e está esperando capital. Tem um monte de gente que tem capital e está pensando onde eu invisto. Quando você liga um com o outro, aí você cria a rede, o mercado evangélico, que não é crente abençoando o crente, é crente propondo o negócio para o cristão.